Gente, não é clickbench. Até rimou, né? Até rimou. Não é clickbench, não é igual os outros canais por aí que falou que resolveu o problema do espelhamento e, na verdade, não resolveu. Era só pra dar visualizações. Aqui no nosso canal é diferente, tá? Se não tem solução, eu nem trago vídeo. Mas agora tem solução! Saiu uma versão do WhatsApp pra você espelhar. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. É bem simples. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E eu quero pedir pra você compartilhar e deixar aquele joinha pra gente. E bora lá então mostrar pra vocês esse novo WhatsApp que agora funciona o espelhamento. Bom, gente, eu estou super ansioso, né? Eu vim correndo compartilhar com vocês essa versão que acabou de sair. A única versão que dá pra espelhar. E olha só, eu estou conseguindo aqui usar normalmente no modo espelhado. Como eu falei no começo do vídeo, não é fake, tá? Igual os outros canais aí. O vídeo é real e não precisa fazer nenhuma manobra pra poder instalar. Porque esse WhatsApp aqui, ele está instalando do modo espelhado normalmente. E eu quero pedir a você pra deixar esse joinha pra gente. Porque esse vídeo aqui merece. Esse vídeo aqui é um vídeo de ouro, hein, gente? Então merece o seu joinha, merece o seu like. E você que vai fazer um vídeo aí no seu canal, através desse vídeo aqui, eu quero pedir pra vocês deixar um crédito pro nosso canal. O canal é MDTec, beleza? E sem mais delongas, vamos lá então instalar esse novo WhatsApp. Eu vou desinstalar esse aqui, ó. Eu vou lá, vou clicar nele aqui, ó. E vou em desinstalar. Então já desinstalei o WhatsApp. E eu só tenho aqui o WhatsApp oficial, né? Claro que pra você fazer esse processo, você precisa ter o WhatsApp oficial. O WhatsApp original instalado. Agora vamos para o WhatsApp modificado. Eu salvei ele aqui. E vou baixar ele aqui, ó. O link dele vai estar na descrição pra vocês, ó. Eu vou clicar aqui então em instalar o WhatsApp. Vai aparecer essa mensagem aqui, ó. App nocivo bloqueado. Você vai clicar aqui e vai dar a permissão, tá? Clica aqui pra permitir a instalação. Agora é só aguardar o processo. E pronto. Eu vou concluir aqui só pra mostrar pra vocês uma questão. Esse WhatsApp aqui é o ADWhatsApp. E quem editou esse WhatsApp é o Amed. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. O Amed versão 40, tá? Atualização dia 28. Fresquinho pra vocês, tá? Agora eu vou clicar aqui no WhatsApp que eu acabei de instalar. Vai aparecer aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vou clicar nele. Vou clicar aqui em marcar essa opção. Vou voltar. Permitir. Permitir tudo. Wide. Vou clicar aqui na setinha. Vou clicar aqui embaixo. Concordar e continuar. Permitir a notificação. Vou arrastar aqui pra cima pra dividir a janela, né? Então vou clicar aqui em cima. Abrir na exibição em tela dividida. Vou no WhatsApp original. Três pontinhos. Dispositivos conectados. Conectar dispositivo. Vou confirmar aqui. E aqui em cima eu vou clicar nos três pontinhos. Já vou pegar aqui logo o outro WhatsApp. Vou abrir a câmera dele, ó. Vou deixar a câmera dele aqui no jeito. Vou clicar aqui em conectar dispositivo. Apareceu. Vamos lá fazer o esquema, né? Colocou ali o código QR. Tirou a foto. Clicou na foto pra abrir a foto. E vai lá agora escanear, ó. Tá escaneando. E escaneou. Já posso deixar o celular aqui de lado. E olha só isso, galera. Olha só isso. Carregando. Vou até tirar aqui, ó. Vou baixar aqui pra aparecer toda a tela. E pronto. Clica aqui em nunca. Ok, né? Você escolhe aqui, né, gente? É backup, né? Clica aqui em ok. E pronto. O WhatsApp. Totalmente instalado. No modo espelhado. Sem fazer pirueta. E sem enganação. Por isso que eu não trouxe. Por isso que eu não falei nada de WhatsApp aqui no canal. Porque a maioria dos vídeos que eu vi na internet aí. Tudo fake, né? Falando do processo. E nós vamos fazer o processo. Ninguém consegue fazer. Só a pessoa que criou o vídeo que consegue. Aqui não. Aqui é direto. WhatsApp novo. Funcionando no modo espelhado. Por isso que esse vídeo vale demais o seu joinha. Assim que eu vi essa novidade. Eu vim correndo trazer. Tanto que eu já publiquei um vídeo hoje. E esse tá sendo o segundo vídeo. Porque esse vídeo aqui é urgente, né? E eu sei que tem muita gente esperando sair uma versão que dê pra espelhar. Vou repetir mais uma vez. Deixa o joinha. Deixa o like aí pra gente fortalecer. Se inscreve aqui no canal. E até a próxima novidade.